Música Páscoa também lembra chocolate. Que o chocolate faz bem ao cérebro, a gente já tem notícia. Agora que esse chocolate é o amargo e que deve ser usado de maneira certa, ainda causa estranheza. Isso não parece ser o que muita gente espera comer no domingo de Páscoa, não é verdade? Uma pesquisa na Itália, num pequeno intervalo de tempo de apenas dois meses, conseguiu observar melhora na performance cognitiva de quem usou o chocolate de maneira certa. Agora vamos lá, o que é performance cognitiva? É sua capacidade de percepção, resgatar dados da memória, raciocinar, ter rapidez de raciocínio, pensar e falar. E o que é consumir corretamente? É consumir 5 ou 10 gramas de chocolate por dia. Seria um quadradinho ou dois daquela barra grande. Consumido corretamente, o chocolate pode bloquear a perda das funções cerebrais, que a cada ano atinge 6% da população com mais de 60 anos. Os compostos naturais do cacau, de acordo com o laboratório, podem melhorar a saúde do cérebro. Mas atenção, tem de ser aquele chocolate com pelo menos 80% de cacau. O que o estudo da universidade conseguiu obter em dois meses, qualquer um pode alcançar num período de tempo bem maior. Só com um pedacinho de chocolate amargo por dia. Esse hábito é recomendável a partir dos 45, 50 anos, como prevenção de derrame cerebral e da demência. Não é a cura do mal de Alzheimer, mas pode dar uma ajuda. Aprender a comer chocolate amargo também é uma questão de treino. Treine seu cérebro e coma mais chocolate por mais tempo.